Olá galerinha, se você não viu o último vídeo vai estar passando aqui em cima nos cards que eu procurei o meu lindo presente de dia das crianças e eu tô tudo aqui pra tirar Cadê o capacete, luva, cotoveleira que eu falei brasileira joelheira e o patins Galerinha, primeira vez que a Duda vai andar num patins, então Duda, vai lá Gente, eu nunca andei Leva vários tombos Não sai de perto da piscina se não levar um tombo dentro da piscina Vai na parte lisa ali Ô Duda, não vai andando no normal não, Duda, vai andando isso Calma, deixa o bumbum reto Volta, volta pra você não cair aí na escada Não, que eu lado ali E ali embaixo é melhor, né? Vem, vem, vem Cuidado pra você descer nessa escada, hein? Segura, segura Calma, fica com o bumbum reto, equilibra Olha assim, Duda, ó, bota um pé e o outro, aí o outro É assim mesmo, vai que você vai conseguir É assim mesmo, vai que você vai conseguir O patins tá frouxo no seu pé ou tá apertadinho, Duda? Ó, se você tiver a pena... O patins tá frouxo ou tá apertadinho? Tá apertadinho? Então tá, vem Só bota o pé no chão Vira Isso, agora vem Só bota só o pé no chão Não precisa fazer nada Isso, só fica assim Vai ver? Isso, fica assim Não inverta um pouco pra trás Tchau, tchau Galerinha, o que vocês estão achando aí? É muito tão muito bom porque é lindo cada vez do meu Galerinha, se você tem patins e se você sabe andar, bota aqui embaixo nos comentários pra mim Então galerinha, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixe seu like, se inscreva no canal, tchau, tchau! Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, clicando no início do vídeo e na caixa de descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês que me assistem, tchau, tchau, tchau! Fui! 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 E aí